Tudo que eu mais quero está contigo No secreto lugar Tudo que eu preciso está contigo Onde tu desejas Se aproxime de mim Chute as pedras pra longe daqui Se aproxime de mim Meu amado e meu demônio Mas como fogo em meus ossos São seus olhares Como fogo em meus ossos As tuas palavras Tudo que eu mais quero está contigo No secreto lugar Tudo que eu preciso está contigo Onde tu desejares Se aproxime de mim Chute as pedras pra longe daqui Se aproxime de mim Meu amado e me dê a mão Mas como fogo em meus ossos São seus olhares Como fogo em meus ossos As tuas palavras Não consigo ficar longe de ti Minha alma sei Meu senhor Não consigo ficar longe de ti Minha alma sei Meu senhor Não consigo ficar longe de ti Minha alma sei Sempre, sempre, sempre Minha alma está presa a ti Sempre, sempre, sempre Tua bondade Me encontra e não me deixa ir Estou tão presa a ti Tuas misericórdias Tuas misericórdias Me perseguem a cada dia Estou tão presa a ti 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 Eu não tenho para onde ir Estou tão preso a ti Estou tão presa a ti Estou tão presa a ti Eu não tenho para onde ir Jesus, não há nome mais doce Não há nome mais santo Não há nome mais digno Jesus, toda a terra estremece Os joelhos se dobram Os anjos se curvam Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh